Eu quero ver os sabanetes cantar junto com a gente junto com a velha guarda. Vou aproveitar e vou lá embaixo na janela. Prepare o seu coração! E lá vem a escola de emoção! E lá vem a unir dos luminadores! Eu acreditei nessa molecada! Que a rola me encerra a volta na posição! Da minha roda e oito! Que se lança, que se lança! Que na foto no colete dos municípios! Ortiz do angelo! Aqui o corpo é um virão! Tannya, nada, cara! Não pode se lança o coração! Que se lança, que se lança! Que na foto no colete dos municípios! Quem depende se lança o coração! Ortiz do angelo! É o real, o sonho é a chanceira, o ar da minha latinha Será que eu vou dar uma luta, toda imaginação É a coletinha, o meu pequeno tá, que nunca se vê Como assim, amor? Sim! O que eu tô te vendo? Me dá uma luta, me dá uma luta, me dá uma luta O que é isso? Quem quiserar? Quem quiserar? Eu tenho todas as costas no meu Quantum long Quem quiserar? Eu tenho sempre meu coração Eu sou do meu kep HAGES Eu tenho todas as costas no meufarão Eu tenho todas as costas no meuremo Eu tenho todas as costas no meu fundo Que eu tenho de ser a minha alma A CIDADE NO URTRA Eu tenho todos os que estão no meu fundo Como uma lua, poma é que vem estar Tratinho aqui,енного Costco é que vem estar E aquilo, aquilo na hora, aquilo na hora E eu the lixo Ando lá b Pickleball E ele for o outro E ele for aผม Le parceiro言ando a Hollande Barba, que vem ir Barba, que vem estar E ele for o outro Ciação que vem estar E ele for o outro Go! Venham! Tolevino, Go! Te! Vai! Os sonhos, Os morros do que Deus 汕ou O coração de Deus Terra se limita menos Payado Por ac Angela Dá rebaixa Por um trontera Por casamento Mepsa Para vir Falta Celui notici Se não emmena Turismo Está essa minha beira quero ser seu fato foi de mar, foi de mar, foi de mar foi de mar, foi de mar Música 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 Música